Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês, mais um vlog da saga da casa nova, né? A gente tá indo lá pra casa agora, né? Porque chegou o rapaz pra poder... Hoje é segunda-feira mesmo, segundou, né? Primeiramente segundou, que essa semana seja muito abençoada pra todos nós, em nome de Jesus, é uma semana incrível. E aí, segundou, já segundou pra gente, é com coisa pra resolver, né? A vida adulta, gente. Aí, tá lá o rapaz do portão, que vai botar o motor do portão, que a gente ganhou, né? Ganhou da construtora. E também o rapaz do gesso tá lá, acho que hoje... Tu acha que ele finalizou hoje, Pepe? Eu acho que hoje ou amanhã eles já estão finalizando a parte do gesso, né? Pra começar já a pintura. Enfim, aí eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Mais um vlog dessa rotina. Mas é isso. Então, se vocês é novos por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante. Me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Então, se vocês puderem deixar o like aí pra mim, é um super incentivo, tá bom? E eu também vou deixar aqui embaixo, gente, o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que lá eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Vamos dar uma mão a outra e vamos vencer mais um dia juntas, se Deus quiser. Pronto, minha gente. Gente, os rapazes terminou aqui na caixão do portão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Rapaz, muito bom. Olha aí. Amei. Aí eu ia mostrar pra vocês agora o gesso, atualizar vocês. Só que aí, minha gente, agora já é quase meio dia. Então eu vou pra casa pra poder cuidar, dar almoço das crianças e levar eles pra escola. Aí eu também vou ter que resolver outras coisas. Aí eu vou gravando pra vocês no decorrer do vídeo, né? Porque agora mesmo eu vou lá em casa pra poder cuidar das crianças, né? Porque eles precisam ir pro colégio e também precisam comer. Aí eu vou lá, dou o almoço deles. E ajeito eles pra ir pra escola. Aí eu acho que a gente vem aqui porque hoje eu vou ter que comprar umas tintas também, sabe? Eu vou ter que pausar aqui o som pra não dar direitos autorais. Sim, aí como eu tava dizendo, né? Vou dar o almoço deles, banhar eles rapidamente pro colégio. Depois a gente começa a resolver nossas coisas de novo. E tá assim, gente. Tá bem corrido, né? Mas vai valer a pena. Tá valendo a pena, graças a Deus. É pra ajeitar nosso cantinho. Pra gente daqui a pouco mudar. Em nome de Jesus, gente. Não vejo a hora de mudar. Mas também eu tinha falado pra vocês que a gente ia mudar antes de Pepe voltar de férias, né? Mas aí não vai dar certo, gente. Por conta que Pepe já vai voltar agora quarta-feira. Hoje é segunda, né? Ele vai voltar quarta, dia primeiro. E ainda não terminou. Então não adianta eu mudar. Ter pressa pra mudar. Pra tá lá no sufoco com poeira, com bagunça, né? E as crianças não vai dar certo. Então eu prefiro mudar quando tiver tudo ok, né? Quando pintar, tiver tudo certinho. Aí a gente faz nossa mudança com calma. Olha só, gente. O almoço de hoje, que delícia. A feijoada que a Comad fez ontem, né? Aí eu fritei também dois ovos com a gema mole, do jeito que eu gosto. Uma farofinha de sardinha e macarrão parafuso. Uma delícia. E agora que as crianças já estão na escola, a gente vai lá cuidar de as minhas coisas. Vamos comprar as tintas. E eu vou aproveitar a minha, gente, olhar também a questão da tampa do vaso, que lá não tem, ducho, essas coisas, né? Que precisa. Aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Chegamos aqui na Normatel e, gente, o Pepe tá andando todo trouxo. Coitado, porque ele tá com crise de coluna, acredita, já quase no dia de trabalhar. Aí ele foi baixar para pegar o negócio no forno, aí travou a coluna. Acho que a gente vai passar ainda na UPA, para ver se ele toma uma injeção. Ele tá tomando antibiótico para ver se melhora. Mas ainda tá com dor na coluna, ele tem que ir no hospital, assim, para ver o que está acontecendo. Olha, gente, que lindo. Os lustres, deve ser um rins. Lindo, deve ser o preço. Gente, eu acho tão lindo esses vasos pretos. Esses, assim, quadrados, sabe? Eu acho eles lindos, lindos, lindos. Aí a gente já tá aqui comprando também o balde de tinta, né? E, gente, para... Graças a Deus, a gente pegou na promoção que só tá até hoje, né? Amanhã já vai mudar o encarte. Aí tá de R$74,90 o balde, a gente tem que comprar dois. Dessa daqui da marca Hidracool. Aí a gente tá pegando do Branco Neve. Olha só, gente, o tanto de coisa que a gente vai ter que... Será que dá certo? É para levar no carro? Acho que não dá, mas... Ave Maria! Olha, aí tá aqui o selador, a tinta, um balde de tinta Branco Gelo, outro Branco Neve, que ele pediu também, outras coisas aqui, que eu não entendo muito bem, né? Mas tá aqui. Ele fez o orçamento, a lista das coisas, a gente tá aqui comprando. Aí vamos olhar também... Olha, Pepe, aqui, ó, o chuveiro. Ai, gente, sério, vocês lembram? Vocês lembram que desde quando eu comprei o apartamento, que eu sou doido, vamos comprar um chuveiro desse, que é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí... Esse aqui tá mais em conta, ó. Tá de R$649,90. Esse aqui tá mais... R$852,00. Aí a gente tem que comprar esses kits também, ó, pro banheiro. Aí a gente tá aqui escolhendo. Porque esse daí tá mais em conta, tá de R$58,90. Aí tem esses assim, que já são a qualidade melhor, né? Que tá de R$156,90. Olha o valor desse kit aqui, gente, pelo amor de Deus, o que é que ele tem? Aí tá pesado, né? R$595,00. R$595,00. É ouro, é? É ouro, é? Hum... Deus é mais. Olha esse daqui, rose gold. Meio bonito também, ó. De R$185,00. Olha, gente. Eu tô achando que eu vou levar esse kitzinho aqui, ó. Ele... Esse daqui, que eu tava mostrando pra vocês, o material dele eu não gostei muito. Mas é plástico, né? Todos os dois são de plástico. Mas esse aqui é melhor, mais reforçado. Aí esse aqui tá de R$100,00 e pouquinho. Aí eu vou levar dois dele, por conta que, né? Esse aqui sabe que tá mais bonitinho também. Ó, gente. Estamos pensando de levar essa ducha aqui. Tem essa daqui que é de plástico, a outra que é de metal. Ela é R$200,00 e tanto, sabe? Tipo, bem mais caro, né? Aí a gente vai levar dessa daqui mesmo. Aí a gente vai levar duas. Aí eu tô levando tudo na cor preta mesmo, sabe? Pra combinar. Aí vamos levar aqui também, gente, a torneira pro banheiro, sabe? Aí eu escolhi essa daqui. Olha que bonitinha que ela é também. Tá vendo? Aí ela tá de R$216,90. Ó. Bem delicadinha. Aí eu vou levar uma pro meu banheiro e pro banheiro dos meninos. No caso, eu vou levar duas dessas. Olha só, gente, esses kits aqui, né? Que no caso é o mesmo material que a torneira. Mas, gente, eu acho muito caro. R$300,00 só o porta-toalha. Mas é tudo no mesmo material, né? Ó. Aí o cabelo e as cores. Ó os valores. Tá entendendo? R$94,00 só o coisinha do botão. O sabonete. Rapaz, ó. Hoje em dia tudo é... Tudo o povo inventa, ó. Ó o preço desse vaso. R$3.300,00. Aí ele não bate assim sozinho, ó. Tá vendo? Ele vai descendo aos poucos. Chique. Preto fosso. Bem bonito. É lindo. Dá selite. Acho que é assim que fala. Aí tem esse daqui, ó. R$1.800,00 e tanto. Mesmo jeito, ó. Olha que chique. Rapaz. Aí já estamos aqui passando aqui no caixa, gente. Agora é a hora da verdade. A cara de Pepe olhando. E a gente ganhou um monte de cupom desses daqui, ó. Que tá concorrendo carro, compra, essas coisas. Em nome de Jesus a gente vai ganhar. Em nome de Jesus, Pepe. E bota aí esses cupons e tudinho. A gente vai ganhar. E Pepe dizendo assim. Eu vou dobrar as pontinhas. Que na hora do homem escolher. Ele sente a ponta e pega. Mas eu tô dizendo mesmo. E agora estamos indo pra casa. Porque, gente. As horas passam. As horas voam. Quanto é uma boa. Eu tô fechando. Tô achando o voo de cair, não? Tá só assim. No primeiro estágio. Olha. Agora já é quase quatro horas da tarde. Olha como é que tá o carro. Eita. Deixa eu baixar aqui. Que o sol tá bem na minha cara. Olha aqui, minha gente. Tá cheio. Lá atrás também, né? Que tem balde lá atrás. E nem deu tempo pra gente comprar a tinta do ripado. Por conta que já é quatro horas. Não tinha tinta na Normateo. A gente vai ver lá no Brasil tinto. É Fortaleza ou Fortaleza Tinta. Que diz que tem. Mas isso a gente vai tentar agora comprar só amanhã. Porque não vai dar tempo a gente ir. Por conta que na hora dessa, gente. O trânsito é terrível. Então a gente vem amanhã de novo. Pra tentar resolver essas coisas. Enfim, aí chegando lá, eu mostro pra vocês o que a gente comprou, né? Assim, com mais calma. E também a gente vai passar lá na casa pra ver como é que tá, né? Ver se vão finalizar hoje mesmo. Ou então vai continuar amanhã, né? Ver certinho como é que tá por lá. Agora chegamos aqui na casa, né? Agora é o momento de tirar aqui os baldes de tinta. Tem esses daqui e tem outro lá na frente. Aí eu também... Eu também trouxe aqui merenda, ó. Pra nós. Uma merenda. Bom dia. Bom dia, meus amores. Já estamos no outro dia. Gente, ontem eu fiquei de atualizar vocês sobre o gesso, né? Só que aí a gente deixou a tinta lá também. Nem postei pra vocês o que a gente comprou, né? Mas chegando lá, a gente tá indo pra lá pra casa agora e eu vou mostrar. Por conta que os rapazes já ficaram até um pouco mais tarde ajeitando lá a questão do gesso, né? Pra hoje só finalizar. Aí eu disse, ah, então amanhã eu continuo o vlog pra poder já mostrar tudo pronto, né? Enfim, aí a gente tá indo pra lá agora. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E é isso. Aí eu tava falando pra PP que eu acho que hoje, gente, eu vou tirar pra dar uma faxina lá. Pra poder... Assim, uma faxina não aquela faxina de mudar, né? Uma faxina pra o pintor vir começar a pintar as coisas, né? E não tá de sujo daquele jeito. Porque a gente tem muito pó, muito pó, muito pó mesmo por conta do gesso, né? Mexendo com o gesso, acaba que sujando muito. Aí eu vou dar uma limpeza lá antes do pintor chegar, né? Pra deixar tudo assim ok. Aí a gente pegou caixa também, né? Pra não sujar tanto o piso na hora da pintura. E é isso, gente. Já chegamos aqui na casa, gente. Eu vou mostrar pra vocês logo o que foi que a gente comprou. Ontem a gente comprou... Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Isso aqui é o quê, PP? Ah, isso aqui é a tinta branco neve. Aí a gente comprou massa corrida também. A gente comprou três baldes. Aí aqui... Essa tal de massa acrílica também. Deixa eu ver. Isso aqui é outra. Ai, como pesa. Não, aqui é... Selador. Selador também. A gente comprou um selador. E comprou também duas tintas dessa daqui, ó. Que é o branco gelo. É... Esse branco neve vai pro teto. E o branco gelo vai pra parede. Que é a mesma cor dessa daqui, sabe? Não mudou, não. Que eu achei que fica bem legal. Ficou uma corzinha assim. Fica tudo neutro. Tô aqui, tá? Aí eu comprei dois negócios desse pro banheiro. Ó. Dois negócinhos desse pro banheiro. Aí comprei também dois desse pro vaso, ó. Pra botar. Que não tem. Comprei as duchas, tudo na cor preta. As torneiras também. E foi isso, né? Também teve as lixas. Aqui as lixas. E foi o que a gente comprou, gente. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. A pia. Ó. A torneira, né? A torneira é essa daqui. Aí vai botar aquela pretinha. Que vai ficar linda, né, gente? Aí tá vendo, ó. Por isso que eu tô querendo dar uma faxina aqui. Porque tá tudo bem sujo mesmo. Bem sujo, gente. Sujo, sujo, sujo. Aí eu quero limpar antes do pintor vir. Aí quando o pintor finalizar, aí eu faço outra faxina. Mas é só pra não ficar, tipo, tão pesado pra me fazer tudo numa faxina só, sabe? Aí aqui no banheiro, ó. Como vocês podem ver, eles já botaram um rodateto. Tá vendo? Todo o rodateto aqui. Eu achei que ficou ótimo. Aí falta só ele dar um acabamentozinho ali, tá vendo? Falta só dar acabamento. E pronto. Aí já finalizou aqui. Aí o meu quarto também, ó. Já tá todo finalizado. Finalizado. Que ainda vai vir a pintura. Depois que pintar, gente, vai ficar ainda mais lindo, né? Porque a gente vê assim, aí não dá nada, né? Mas quando pintar, vocês vão ver que vai ficar perfeito. Aí aqui o corredor também, ó. Já tá todo finalizado. Ó. Tá vendo? Aí aqui o closet também. Ó. O closet tá tudo ok. Que eu achei lindo, gente, essa iluminação. No branco com o amarelo. O amarelo tá bem alta. Ó o banheiro daqui também, ó. Tá vendo? O banheiro daqui também tá ok. Eu queria muito três. Duas clóicasinhas dessa daqui. Mas não dá, gente. Porque essa parte aqui do banheiro, essa parte de cima não é gesso. Só o rodateto. Aí então não vai dar pra botar, sabe? Mas tá ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Só tá sujo, ó. Vai tá desse jeito. Aí o meu quarto, o quarto dos meninos também já tá finalizado, ó. Falta só a iluminação mesmo. Aí aqui na sala, ó. Como é que você já... Dá pra ter uma noção de como é que vai ficar. O teto. Ainda falta finalizar aqui também. Cadê? Ó aqui a cozinha. Aí botou esse lustre pra cá. Eu achei que ficou lindo, ó. Quando tiver os armários, gente. Tudo pintadinho. Vai ficar muito lindo. Meus amores. Uma e cinco da tarde. Eu acabei de almoçar. Pepe, tá chegando agora, ó. Foi deixar as crianças na escola. E... Ai, gente, que correria. Eu tô aqui suada. Eu fiz frango cozido, né? Aí eu fiz pirão. Menina, eu tô aqui pingando. Suando mesmo. Mas, enfim. Agora eu vim só encerrar o vídeo por aqui. Porque eu vou editar pra poder liberar pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Essas foram as atualizações sobre a casa nova, né? Ainda vem muita coisa por aí. E, enfim, é isso, né? Vem muita coisa por aí. Se Deus quiser. Ainda tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Mas vocês vão acompanhando ao decorrer do vídeo, tá bom? Então, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve. Já ativa o sininho da notificação pra não perder nada. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Eu vou... Ó, eu vou encerrar esse vídeo com essa mão aqui. Porque essa daqui tá toda suja de frango. Fui!